Eu sou Hélio Santos, árbitro da Federação Catarinense de Basquetebol, sou árbitro nacional desde 2014, onde eu fiz a clínica aqui em Florianópolis mesmo, foi para o ouvido. A partir de amanhã, dia 23, estarei representando Santa Catarina na LDB, junto com mais três árbitros catarinenses, o Reinaldo Internacional, o Gabriela Nacional e o Leandro Senem, também nacional. Assim que regressar, espero atuar no Campeonato Catarinense para ajudar meus colegas árbitros a fazerem um bom campeonato, como tem sido todos os campeonatos realizados pela Federação Catarinense. Eu atuo na Federação desde 2011, mas eu fiz o curso em 2010. Desde então, participei de Olesk, joguinhos, jogos abertos, estadual em todas as categorias, do sub-12 e óbito.